Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter www.twitter.com.br e também pelo Facebook www.facebook.com.br. Participe! Há 25 anos, aconteceu em Goiânia o maior acidente radiológico do Brasil. Centenas de pessoas foram contaminadas pelo elemento químico conhecido como Césio-137. Recentemente, a presidenta Dilma Rousseff instituiu o 13 de setembro como Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas. Materiais radioativos são perigosos, mas oferecem também benefícios que vão além da energia elétrica. Que lições o país tirou do acidente com o Césio? O que é radioatividade, radiação? Quais seus usos e abusos? E o que representa risco de contaminação radioativa? Quais as novas recomendações de radioproteção para o meio ambiente, locais de trabalho que trazem risco e para a população em geral? Quais as aplicações da energia nuclear? E que políticas existem de segurança nuclear? Hoje, vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Ivan Salat, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da QNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E Araken Werneck, professor de Física da UNB, Universidade de Brasília. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir o vídeo Grande ou Pequeno, produzido pela Eletronuclear. Grande ou Pequeno, tudo depende de quem vê. Uma fração de segundo pode ser muito pouco tempo para quase tudo o que fazemos. Porém, para o atleta olímpico, pode significar a diferença entre vitória e derrota. Aquele centímetro que faltou para o goleiro defender o pênalti é insignificante quando pensamos nas enormes distâncias espaciais. Grande ou Pequeno, onde está a diferença? Diz a ciência que o nosso universo, que é muito grande, surgiu há 13 bilhões de anos, resultante de uma grande explosão atômica que um cientista inglês apelidou por brincadeira de Big Bang. Antes disso, toda a matéria e energia do nosso universo estava concentrada em um único ponto, menor do que um furinho de curativo plástico. O universo tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, a Via Láctea, que nem uma galáxia muito grande. Tem apenas cerca de 200 bilhões de estrelas, das quais uma é o nosso Sol. Uma estrela anã com luz própria, muita energia e oito ou talvez nove massas planetárias circulando ao seu redor. A terceira delas é o nosso planeta, a Terra. A energia que emana do Sol sob a forma de radiação fornece ao nosso planeta a luz e o calor, que aliados à existência de uma fina camada de gases, propicia as condições necessárias para a existência da vida. Vida é um conceito muito amplo e admite diversas definições. Um cérebro bem desenvolvido, aliado à postura ereta, permitiu que o ser humano fosse capaz de dominar e descobrir novos usos por uma série de fenômenos naturais, como o fogo, a luz e até mesmo a gravidade. O uso deste conhecimento permitiu ao ser humano desenvolver uma série de melhorias em nosso planeta. Entre elas, a música, o brócolis americano, o forno de micro-ondas, os refrigerantes diet, o pneu radial, a lambreta, o macarrão instantâneo, a energia elétrica, a televisão e o curativo plástico. Toda atividade humana, como, por exemplo, a produção de bolsas de água quente ou a de eletricidade, gera algum tipo de resíduo. Alguns resíduos, como as garrafas de refrigerante diet, os pneus radiais e as fraldas descartáveis usadas, são muitas vezes lançados sem critério em diversos locais do nosso planeta. Alguns destes locais são conhecidos como lixões, onde os resíduos podem prejudicar livremente a saúde de muitos seres humanos. Outros resíduos, como a fumaça produzida pelo combustível das lambretas e dos automóveis, são lançados diretamente na atmosfera, comprometendo a existência daquela fina camada de gases que em nosso planeta propicia as condições necessárias para a existência da vida. Grande ou pequeno, onde está a diferença? Um dos fenômenos da natureza mais importantes para os quais o homem descobriu novos usos é a energia dos átomos, o que inclui a emissão de radiação. Radiações estão sempre à nossa volta. A luz e o calor do sol, o sinal do telefone celular e os raios-x são formas comuns de radiação. Sem radiação, não poderíamos apreciar um programa de TV, cozinhar o nosso forno de micro-ondas ou tirar uma radiografia no dentista. A radiação é utilizada, entre outros, na indústria, na produção de alimentos e na medicina. Da conservação de frutas e legumes à esterilização de materiais médicos, como um simples curativo plástico, a radiação é utilizada em muitas atividades humanas. Um dos usos mais importantes da energia dos átomos é a produção de eletricidade. A eletricidade também pode ser produzida a partir de outras fontes, tais como o movimento das águas, dos ventos ou pela queima de materiais, como o carvão e o petróleo. Hoje, cerca de um quinto da eletricidade produzida no mundo vem de usinas nucleares. Como toda atividade humana, a produção de eletricidade em usinas nucleares também produz resíduos. Parte desses resíduos são radiativos. Atividades como a conservação de alimentos, a produção de medicamentos e de curativos plásticos também geram resíduos radiativos. Estes resíduos, com o tempo, passam a emitir menos radiação até atingir níveis compatíveis com os encontrados no meio ambiente. Este prazo, porém, pode variar entre poucos nanosegundos e milhares de anos. Ao contrário de outros resíduos, como garrafas de refrigerante diet vazias, fraldas descartáveis usadas e a fumaça das lambretas e dos automóveis, os resíduos radiativos não são lançados no meio ambiente. A indústria nuclear é a única atividade humana que tem total controle sobre os resíduos que produz. Em uma usina nuclear, por exemplo, esse controle começa antes mesmo da geração do próprio resíduo. Normas rígidas minimizam a entrada de materiais nas áreas onde há exposição à radiação. Procedimentos de limpeza e descontaminação asseguram que grande parte do material que esteve nestas áreas fique livre de radiação. Além disso, todo o resíduo sólido produzido é compactado. Líquidos são evaporados, a água é reciclada e reutilizada na própria usina. As partículas radiativas resultantes da evaporação são misturadas com cimento ou betume. Depois, todo esse material é devidamente embalado, identificado e estocado em locais seguros, até que seus níveis de radiação sejam compatíveis com os encontrados no meio ambiente. O urânio, depois de utilizado nos reatores, recebe cuidados especiais de armazenamento. As estruturas que contêm as pastilhas de urânio permanecem mergulhadas em piscinas especiais dentro das próprias usinas por, no mínimo, 10 anos. Após este prazo, este material pode ser reencaminhado para reprocessamento ou embalado e colocado em depósitos especiais que garantam armazenamento seguro por longos períodos. O que torna possível este armazenamento seguro é a tecnologia empregada nas usinas nucleares e a reduzida quantidade de combustível nuclear utilizada. Uma simples pastilha com apenas 1,5 cm de comprimento e menos de 1 cm de diâmetro tem a mesma quantidade de energia que 450 m³ de gás natural ou 1 tonelada de carvão. Uma usina nuclear como Angra 3 gera, por ano, cerca de 40 m³ de resíduos. Uma usina a gás natural, com a mesma capacidade, produzirá cerca de 30 toneladas de dióxido de enxofre, 12,7 mil toneladas de óxidos de nitrogênio e 5 milhões de toneladas de dióxido de carbono. O centímetro que faltou pode fazer a diferença. Vamos à nossa conversa. Doutor Ivan, professor, antes de mais nada, que lições nós podemos tirar do acidente com o Césio há 25 anos? Bom, eu acredito que todo o sistema de regulação, de controle, ele aprende muito com os acidentes. E ele evolui em função das consequências, evolui em função de fatos que foram notados. Dentro da área nuclear, por exemplo, os acidentes com usinos nucleares, elas vêm trazendo uma série de melhoramentos em todo o sistema da segurança nuclear. Na parte do acidente de Goiânia, uma série de melhoramentos foram feitos dentro do sistema de controle de fontes nesse período. Alguns relacionados, de alguma forma, com Goiânia, que nos alertou para alguma coisa que poderia acontecer. Por exemplo, quando a gente vê a questão da necessidade de ter um sistema de atendimento 24 horas. Não foi o problema de Goiânia, certo? Mas hoje, e logo depois de Goiânia isso foi estabelecido, um sistema de emergência, que está a página da que nem na internet tem, bem explícito, que a qualquer hora você pode acionar e qualquer coisa diferente nós vamos mandar uma equipe para investigar. Mas por que aconteceu aquele acidente? Não houve cuidado suficiente? Eu diria o seguinte, uma das características de qualquer sistema de regulação, ela se baseia na responsabilidade primeira do operador. Então, quem detém uma concessão, uma autorização para operar um determinado tipo de equipamento, ele não deixa de ser responsável por esse equipamento por toda a vida dele, até que ele esteja depositado em algum lugar seguro. Aconteceu um problema em relação à Goiânia. Esse equipamento, que foi a fonte de radioterapia com o Sérgio, ele ficou num lugar, esse lugar inicialmente tinha uma guarda, tinha uma vigilância. Por outras questões também havia uma disputa judicial entre o Estado e pessoas que tinham a propriedade do local e acabou ficando semi-abandonado. E daí, então, tornou possível que pessoas não autorizadas fossem e retirassem o material e daí acabou não só se contaminando, mas causando o acidente que contaminou não só aqueles que estavam manipulando, mas como um grande número de pessoas e é uma boa parte de áreas da própria cidade de Goiânia. Professor, quais são as lições e os avanços nesses 25 anos na radioproteção? Pois é, corroborando um pouco o que o professor falou, a gente teve ganhos também de alertar os serviços, criar normas, exigências para que os serviços que atuem, que utilizem, que manipule fontes de radiação se tornassem mais seguros. E que também profissionais, mas habilitados por exigência até das próprias normas, passassem a atuar nesse setor. Eu vejo também uma mudança até de tecnológica. Por exemplo, apesar da gente até hoje termos em uso algumas fontes radioativas para a radioterapia, a tecnologia evoluiu também no que tange à segurança dessas fontes. para abrir, para poder violar, para poder tentar fazer o uso de algum material radioativo que esteja encapsulado, hoje os sistemas têm mais segurança, têm mais travas que impedem um acesso direto. Além de uma mudança de postura, que a gente pode utilizar hoje aceleradores, que a gente chama de partículas, geradores de raio-x e tal, para tratamento de radioterapia. Por quê? Porque esses dispositivos, uma vez desligados, eles não estão emitindo radiação, eles não têm internamente uma fonte radioativa. Eles geram raio-x, geram elétrons acelerados, fazem efeitos semelhantes ao que faziam as cápsulas de césio ou de cobalto. Então, nesse aspecto, eu vejo ganho também tecnológico. Além de que o grande público também passou, eu diria que apesar das dificuldades que a gente tem, o grande público também passou a conhecer mais, a saber mais. E apesar de que a gente precisa de uma política de melhor divulgação, educativa, mas eu diria o que o público conheceu mais a respeito. Isso que ele colocou, eu acho que é algo bastante importante. Em primeiro lugar, hoje nós não temos fonte de radioterapia, bomba de radioterapia, como a gente dizia, né? É mais em césio. Todas que existem são em cobalto. Que não causaria um acidente do tipo que causou o césio, pelo fato que o césio estava numa forma que era basicamente um pó agregado e com isso tornava, quando foi aberto, esse é outro ponto que ele tocou muito bom, foi aberto por pessoas que não tinham esclarecimento, não conheciam nem o próprio símbolo da radiação. Então, essa falta de conhecimento e o tempo que demorou para que se detetasse o acidente, porque alguns sintomas causados pela radiação, eles podem ser confundidos com sintomas, por exemplo, de intoxicação, tudo isso ajudou que agravasse e tornasse o acidente, o maior acidente radiológico ocorrido até hoje. Agora, o vídeo é bem didático, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria que vocês comentassem o que representa risco de contaminação radioativa, né? Quais são os resíduos que trazem prejuízos à saúde? Olha, a radiação, ela tem um efeito que pode ser usado para o bem e para o mal, certo? Ela é fundamental hoje no combate ao câncer. Mais ainda, né? Hoje era fundamental no diagnóstico do câncer. Hoje tem a tecnologia do PET, PET-CT, e essa tecnologia, ela cada vez... É um scanner, né? É, e que ela permite você detectar o câncer em estágios ainda iniciais. Mais do que isso, essa tecnologia permite você acompanhar seu tratamento, por exemplo, quimioterápico, ele está surtindo os efeitos esperados. Ou se houve metástases. Então, à medida que a nossa população envelhece, o Brasil está tendo uma população envelhecendo. O câncer, ele é uma doença que ele é, vamos dizer, tem um fator probabilístico. Ou seja, à medida que você vai aumentando sua vida, a probabilidade de você ter câncer vai aumentando. Então, a nossa população vai envelhecendo, o câncer passa a ser algo também cada vez mais importante no nosso sistema de saúde para ser combatido e curado, né? Professor, o que que são os elementos, né? Tem o bem e o mal aí nos elementos radioativos, mas o que que se deve tomar cuidado? O que que as pessoas devem tomar cuidado que são resíduos prejudicados? Sim, eu gostaria de, antes de mais nada, desmistificar um pouco que às vezes as pessoas, elas vão comprar um exame de raio-x convencional e elas não se preocupam, porque ali eu tenho radiação ionizante também. E é lógico que se eu aplicar ali um tempo maior, uma dose maior, eu posso causar danos. Por isso, nós temos que ter profissionais especializados, profissionais competentes para operar uma máquina de raio-x mesmo convencional. No caso da medicina nuclear, que o professor até tocou na técnica do PET, mas existe a cintilografia também, que utiliza material radioativo como contraste, a pessoa às vezes fica um pouco assustada, né? Ah, mas vai colocar material radioativo em mim. Eu acho que a primeira desmistificação é que a quantidade, a quantidade que é colocar, que é injetado, é mínima, porque hoje a tecnologia também está cada vez melhor na questão de detecção, na questão de construção de imagem. Então, a cada dia, essa dose vai ficando menor. Outra questão é que esses materiais utilizados em medicina nuclear, eles têm o que a gente chama de uma meia-vida muito curta. São materiais de meia-vida curta, quer dizer, por exemplo, no caso do PET, é onde se usa o flúor desoxiglicose, onde tem um flúor que é um material radioativo, que tem uma meia-vida de aproximadamente 110 minutos, 109 e alguma coisa, vamos arredondar para 110 minutos. Quer dizer, ao longo de 4 horas, praticamente nula radiação, tanto no paciente como nos resíduos gerados. Nós temos os resíduos de outros medicamentos que a gente utiliza com o material radioativo, o material radioativo de meia-vida de 6 horas, o máximo é do iodo 131, que é de 8, no caso são de 8 dias a meia-vida dele. Nesse caso, todo o material, todo o rejeito que é gerado fica dentro da clínica, em depósitos, decaindo até que fique nula a radiação e ele possa ser liberado como lixo comum. É importante explicar esse conceito da meia-vida, que a meia-vida significa, é uma constante de cada um desses elementos radioativos e que significa que a atividade da demissão de radiação, ela cai pela metade dentro de um determinado tempo. Cada elemento tem o seu tempo. É uma característica. Por exemplo, no caso do flúor, a meia-vida dele faz com que, em pouco tempo, a radioatividade que ele tem se torne praticamente nula. Nós já estamos recebendo perguntas de telespectadores. José Lopes, de Belo Horizonte, ele pergunta, diante do recente desastre de Fukushima e da decisão de diversos países europeus em não mais investir em energia nuclear, Angra 3 ainda será construída até o final. Quanto ela custará no total? Doutor Ivan. Primeira coisa, quando a gente fala do acidente nuclear de Fukushima, eu costumo perguntar, eu dou aula também, eu costumo perguntar, só por curiosidade, quantas pessoas morreram no acidente nuclear de Fukushima? E, às vezes, eu ouço informações, ah, deve ter sido 20 mil, 10 mil, coisas desse tipo. Na realidade, o acidente nuclear de Fukushima não causou vítimas do próprio acidente. Devemos lembrar que o que ocorreu foi um terremoto e, acima de tudo, um tsunami, que em um país absolutamente preparado para terremotos, porque tem grande ocorrência, que é o Japão, que é, com certeza, o país mais preparado para esse tipo de catástrofe, tem, da ordem de 20 mil pessoas morreram. Fora as perdas materiais que se acumulam até hoje, né? Os japoneses são muito eficientes, mas isso foi, teve impacto muito grande. Acidente nuclear. Nós tínhamos algumas usinas nucleares no Japão que estavam preparadas para uma série de eventos, né? Toda usina nuclear, ela é projetada para resistir a uma série de eventos possíveis e, vamos dizer, de certa forma, acima daquilo que é esperado. Você tem uma margem de segurança. O que aconteceu foi praticamente o maior terremoto que não causou problema na usina, seguido de um maior tsunami, pelo menos nos últimos mil anos, em termos de Japão. E isso é que veio afetar uma série de sistemas da usina, causando todo o problema e que o grande problema foi a liberação de material radioativo para o meio ambiente. Mas o acidente nuclear, ele foi evoluindo, né? E dentro dessa evolução, as autoridades japonesas retiraram a população de tal forma que os estudos e os dados que se tem até hoje, as doses para a população foram abaixo dos limites estabelecidos normalmente para o público. A gente ouve muita gente comentar, ouviu na ocasião desse acidente, né? Imagina se o Japão, no Japão, que eles são tão disciplinados, são tão rígidos, acontece isso. Imagina aqui no Brasil, em que muitas vezes os procedimentos não são tão rigorosos. Existe muito, ficou muito essa sensação. Uma coisa que é muito interessante, né? Uma das pessoas que trabalham comigo, ele foi, a convite do governo japonês, foi visitar o Japão, né? E a gente até imaginava que ele fosse na região de Fukushima, mas o governo japonês levou para que fosse visitar as áreas onde eles estão fazendo a recuperação que foram afetadas só pelo tsunami. E uma das constatações dele, que foi dada pela informação lá, que morreu mais gente nas áreas menos sujeitas a tsunami. Por quê? Porque naqueles lugares que eram sujeitos a tsunami, as pessoas, a gente que ouviu no alarme, imediatamente se retiraram e tomaram providências. Nas que eram menos sujeitas, as pessoas falaram, ah, isso não vai acontecer aqui, nunca aconteceu. Então, o que eu digo é o seguinte, não é só o Brasil, em todo lugar do mundo existe essa, vamos dizer, essa preocupação com a organização. E eu acho que a gente também tem procurado, de alguma forma, a eletro-nuclear, tem procurado fazer junto à população uma série de trabalho de educação. A cada dois anos se faz o exercício geral de emergência na região. Em Angra. A cada ano se faz o exercício parcial, vamos ter agora um próximo exercício parcial de emergência em Angra. Sim, e essa questão, Angra 3, vai... Então, o que eu queria dizer, foi comentado que os países da Europa, vários países desistiram. Basicamente a Alemanha, que já havia dentro do começo do governo da Angela Merkel, uma proposta de acabar com os zinos nucleares, até porque o Partido Verde é quem apoiava e apoiou e foi fundamental na sua eleição. Depois, essa decisão estava revertendo. Com o acidente em Fukushima, se chegou à conclusão que vai se acabar. Eu acho que o tempo vai dizer se isso realmente vai acontecer. A Itália não tinha, no passado também ameaçou ter um programa nuclear, não tinha, estava pensando em retornar com o acidente de Fukushima, voltou. Mas a França continua. Os Estados Unidos, desde 1978, não iniciava a construção de um usino nuclear. Está construindo duas e retornou uma que no passado tinha começado. Existe uma fila de projetos preparados para serem licenciados dentro dos Estados Unidos. A China continua com o seu programa de construção de um usino nuclear, que é o maior, o mais ativo nesse momento. A França vai continuar. A Inglaterra diz que vai continuar. Então, se a gente olhar o mundo, Fukushima, o que ele veio trazer é uma preocupação de analisar todos os sistemas e garantir que aquilo que aconteceu em Fukushima, que foi a eliminação de todos os sistemas de apoio, por causa do tsunami, que isso não venha a ocorrer pela instalação de outros sistemas adicionais que dêem cada vez mais segurança às próprias usinas nucleares. E a Angra 3, então, está? A Angra 3 está continuando, está sendo construída. E o custo? O custo não tem essa informação, mas, na realidade, o Brasil passou por um problema bastante sério, que é a interrupção de projetos. Toda vez que você interrompe um projeto, você vai ter um custo, principalmente, um custo financeiro. O custo de você manter a Angra 3, por exemplo, o período que foi parada, ela tinha equipamentos que tinham que ser mantidos e tinha um custo nisso daí. E o custo de financiamento, a Angra 2 e a Angra 1 tiveram custos aumentados por causa do financiamento. Professor Werneck, João Silveira, de Fortaleza, ele pergunta se o contato prolongado do celular com o rosto pode causar problemas. O celular ou a bateria emite alguma radiação? Olha, emite a radiação eletromagnética que nós necessitamos para fazer a comunicação. É a mesma coisa de um rádio ou de uma televisão. Nós temos radiações aqui no todo o meio que a gente está, através de ondas, seja de ondas de áudio, seja de ondas, no caso, luminosas. E no caso do celular, a gente opera numa faixa determinada de micro-ondas. Agora, essa pergunta foi feita várias vezes e as pessoas não têm, ninguém tem uma resposta conclusiva. Eu não estou aqui dizendo que as ondas de radiação, no caso da faixa de micro-ondas dos celulares, possa causar dano ou não. Tem muito pouco tempo que nós utilizamos esses aparelhos. Pode ser que no futuro a gente até venha a observar que algum tipo de dano pode ocorrer em algumas situações. Mas precisa de mais tempo de uso para poder ter esse tipo de estudo. Mas, nesse momento, as respostas de alguns estudos que já foram feitos é que não. Agora, você falou aí de micro-ondas, né? Que é o sistema de micro-ondas. Ficar na frente de um micro-ondas. Olha, o micro-ondas, ficar na frente do micro-ondas não tem problema, porque tem blindagem que impede essa radiação de micro-ondas nessa frequência. Isso é importante dizer que naquela frequência que altera o quê? Altera o que a gente chama de um estado de rotação da água. Então, naquele momento, só a água, somente a água é atingida por essa frequência e interage com ela para causar aquecimento. Tudo bem, eu também tenho água. Então, se eu receber a radiação de micro-ondas do forno, pode aquecer minha pele? Pode causar queimadura? Sim. Mas, para isso, o forno de micro-ondas tem uma grade. Tem uma grade que impede a saída da radiação. Eu até faço um teste com os meus alunos, que é o seguinte. Coloque um telefone celular dentro do forno micro-ondas. Não ligue o forno micro-ondas, mas ligue para o celular. Se o celular receber o sinal, ou seja, se chamar lá, é porque o seu forno está vazando. Sim. Né? Agora, se não receber, é porque está isolado. Agora, a indústria hoje tem os cheques, tem toda uma estrutura. Fazer esse teste, né? E a gente, inclusive, os novos, as novas tecnologias, em caso de abertura, e por acaso ocorreu abertura, uma criança vai lá e abre o forno do micro-ondas, por exemplo, abre. Ele para de funcionar, ou seja, para de emitir a radiação nessa faixa. Só antes de passar para o doutor Ivan, Luiz Augusto da Bahia, de Salvador, né? Da Bahia, ele quer saber se as pilhas usadas são lixo radioativo. Não, de forma alguma. O perigo das pilhas usadas são certos metais que a gente utiliza ali para reações químicas, metais pesados, metais que podem causar danos ao meio ambiente. São metais que... E a saúde. Exatamente, que se absorvido pelo organismo pode gerar algum problema, mas são metais pesados. É lógico que nós estamos hoje com uma política já de recolhimento dessas baterias em alguns pontos, mas isso deveria se intensificar. Eu acho que essa campanha, ela tem que ser feita, a gente tem que ter mais pontos de coleta, nós temos que ter mais conscientização das pessoas. que uma vez utilizado pilhas, baterias de celulares, seja o que for, que a gente elimine num determinado lugar que possa ir para uma indústria de reciclagem, ou seja, que não deixe a céu aberto ou a lixo comum. Muita gente também fica com essa dúvida se ligar um celular num poço de gasolina, se tem algum problema. Olha, eu também, o que eu li, o que eu já li até hoje, não tem notícias claras de que isso tenha ocorrido efetivamente, mas por segurança, porque ali nós temos o quê? Nós temos materiais voláteis, materiais que podem entrar em combustão, não simplesmente pelo celular. Eu diria que, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos, nesse tempo seco, acho que todo mundo já percebeu isso, você desce do carro e leva um choque, ou seja, nós temos eletricidade estática ali. E isso sim, por exemplo, pode causar uma faísca e causar um incêndio. Mas mesmo a gente tendo isso, a gente observa que nunca se ouviu falar de um incêndio desse tipo. De um incêndio com celular. Marta Rigueiro, de Campinas, São Paulo, ela pergunta se existem iniciativas populares, ela diz, existem iniciativas populares para se criar uma emenda constitucional que proíba a construção de novas usinas e que determine o desmonte de Angra 1 e Angra 2. O que o governo pensa disso? Bom, eu posso dar opinião minha, como técnico da área, eu acho que não seria adequado. Por quê? Porque a energia nuclear para o país, eu acho que ela vai ser muito importante ainda. Ela é importante. Angra 1 e Angra 2 são importantes, produzem energia. Angra 3 vai ajudar a produzir energia para atender o consumo nacional. As usinas nucleares, elas têm um papel importante dentro do, vamos dizer, de uma matriz energética. É lógico que a gente tem que desenvolver mais energia eólica, tem que desenvolver energia de biomassa. É bom que a tecnologia de aproveitamento da energia solar seja aperfeiçoada e está sendo aperfeiçoada, está barateando. Acho que tudo isso é importante. Mas a gente tem que lembrar que o sol brilha uma parte do tempo, brilha durante o dia. O vento também não é contínuo. A gente ainda não tem processo de armazenar essa energia gerada. É lógico que a combinação dessas diversas energias pode dar toda uma estrutura, mas não basta para dar segurança ao sistema. Infelizmente, ou felizmente, depende do ângulo que se vê, antigamente nós tínhamos usinas hidrelétricas com grandes reservatórios. E essas usinas davam segurança ao sistema. O que vem acontecendo? Seja por problemas ambientais ou por outros problemas, as novas grandes hidrelétricas, elas têm sido do tipo a fio d'água, que depende da vazão do rio. E com isso, você fica dependendo um pouco da vontade de São Pedro. Se chover, você vai ter água. Se não chover, o rio tem. Então, o Brasil precisa de energia nuclear, mesmo tendo muita água, muito sol e biomassa. Com certeza, precisa. Se a gente vai evoluir como um país e hoje em dia, se a gente olhar os sistemas, os países que têm melhor índice de qualidade de vida, esse país está associado a eles um consumo também de energia. Então, o Brasil pretende, se é um país desenvolvido, pretende ter um nível melhor de vida para a sua população. Nós vamos consumir mais energia. É lógico que temos que fazer também políticas de economizar energia, mas nós estamos muito abaixo do consumo médio de energia dos países mais desenvolvidos. Mesmo que fossem desenvolvidos, o senhor falou que ainda não tem capacidade de armazenamento dessa energia solar, energia eólica. Mesmo que se desenvolvam essas tecnologias em breve, elas ainda são caras também, né? Nós ainda assim teremos que investir em energia nuclear? A hora que a gente conseguir, por exemplo, desenvolver o reator, a fusão, que ainda está em fase experimental, já seria, vamos dizer, um grande avanço para a humanidade e talvez uma série de outras coisas que a gente não precisasse, né? Mas a gente não conseguiu. Quando eu comecei a estudar física, a fusão era a energia do futuro, falava-se em 20 anos. Hoje em dia continua sendo a energia do futuro e se fala em mais de 30 anos. Então, o tempo vai aumentando e a gente não consegue efetivamente. Professor, também gostaria que o senhor comentasse sobre isso, sobre se há realmente, se é fundamental o investimento em energia nuclear. Não, sim. E eu gostaria que as pessoas fizessem a seguinte pergunta. Por exemplo, países como a Alemanha, França, Inglaterra e os países europeus. Qual é a matriz energética que eles têm? Ou seja, vamos lá, nós vamos ver que a maior parte da Europa é abastecida por energia nuclear. Ah, mas eu já vi, passeando lá pela Europa, pequenos moinhos geradores de energia. Por que o Brasil não faz isso? A gente tem que lembrar também que esses moinhos podem abastecer pequenas regiões. Nós temos o problema da transmissão da energia e a gente tem que lembrar de um... Um país continental também. Não, e algo da física básica, que todo mundo estuda no ensino médio, resistência elétrica. Quer dizer, para eu levar a energia elétrica de um ponto a outro, eu tenho que levar por metais, metais esses que têm uma resistência à passagem da corrente elétrica. Ou seja, chega um certo momento que aquilo não compensa. Eu não consigo entregar a energia elétrica num ponto porque eu já tive muita resistência ao longo caminho. E como nós somos um país continental, nós temos que fazer linhas de transmissões imensas. Outro aspecto que também foi tocado aqui, até pelo professor Ivan, que é interessante, que a gente tem que realmente aumentar a nossa matriz. Exemplo, é um país, nós, Brasil, nós nos damos ao luxo de utilizar chuveiro elétrico. Nós gastamos energia elétrica, que é algo nobre, caro, para esquentar a água. Ao passo que aqui no Centro-Oeste, por exemplo, nós podemos pôr aquecedor solar. Nós podemos ter células fotovoltaicas para fazer iluminação em terra? Podemos. Nós temos que investir isso? Nós podemos ter pequenas usinas eólicas em alguns pontos? Sim. Mas, de novo, para a grande demanda da indústria e de outras coisas, nós temos algumas opções. Ou a gente queima material orgânico, que vai até afetar o clima, como a gente sabe que ocorreu e que está ocorrendo. Ou a gente faz o uso da energia nuclear, com segurança, com cuidado e com tecnologia, para gerar grandes quantidades de energia para o ambiente. Eu queria fazer uma observação sobre isso. Esses dias, saiu na própria imprensa, que as usinas térmicas estão sendo acionadas. A participação dela é da ordem de 3%, agora está sendo da ordem de 10%, por causa exatamente que a gente está passando por um regime de seca. Então, está havendo uma preocupação até de poupar a energia gerada pelas usinas hidrelétricas, por causa que a gente não controla o regime de chuvas. Então, eu diria, segurança energética é algo que é importante também. Doutor Ivan, o vídeo que nós apresentamos, ele diz que as usinas nucleares são super seguras, que tem total controle sobre os resíduos que produz. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre as questões não só em relação às usinas nucleares, mas sobre essa segurança. Eu vou falar um pouquinho sobre, como a gente está falando sobre o acidente de Goiânia, a gente está lembrando o fato que ocorreu, infelizmente ocorreu, dentro do nosso país. Eu vou dizer hoje como está o sistema de controle de fontes. Eu sempre gosto de desligar a questão do acidente sobre a questão do sistema regulatório, que, por exemplo, o que aconteceu em Goiânia, a fonte era uma fonte que estava cadastrada, a clínica estava cadastrada dentro da Comissão Nacional de Energia Nucleada. Mas uma série de aperfeiçoamentos foram feitos. Logo depois do acidente de Goiânia, por exemplo, houve uma preocupação muito grande, porque o sistema regulatório de controle de fontes no Brasil começou efetivamente a existir. O primeiro ato foi em 1969, com a resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que dizia que todo equipamento de radioterapia, toda fonte de radioterapia, para entrar no Brasil precisava passar por uma análise do projeto na Comissão Nacional de Energia Nuclear e sua autorização. Então, e o sistema efetivamente começou a funcionar depois do começo da década de 70. E, hoje, esse sistema foi evoluindo. A primeira coisa, então, foi logo depois do acidente de Goiânia, foi feito o que foi chamado de uma operação pente fino. Porque havia fontes, havia fontes que haviam entrado no país antes de ter ocorrido esse sistema regulatório. Então, foi feito um esforço muito grande de recolher todas essas fontes que estavam em universidades, em hospitais, e aquelas que tivessem ainda em uso, serem catalogadas e registradas. Foi criado, né? Existiam processos de licenciamento. Foi criado um Cadastro Nacional de Instalações Radiativas. E esse Cadastro, ele tem sido aperfeiçoado, no sentido de que, hoje, por exemplo, um inspetor fazendo uma inspeção, ele, usando com senha e tudo mais, pela internet, ele consegue pegar todos os dados da instalação. Esse papel de fiscalização e prevenção é da CNEM? É da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nós damos autorização. Outra coisa que existe, que é fundamental e que faz o nosso sistema ser um dos melhores do mundo, é reconhecidamente como um sistema exemplo para outros países. Eu tive a satisfação, por exemplo, de receber, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, o presidente da Comissão Americana, equivalente a CNEM, que cuida de regulação da INRC, e ele dizer que ele não tinha, nos Estados Unidos, o controle que o Brasil tinha das fontes. Por quê? Porque existe um sistema chamado CISCOMEX, que é um sistema da Receita Federal. Esse sistema, qualquer material de tipos diferentes que vai entrar dentro do país, o órgão responsável por aquilo é consultado. No caso de equipamentos de radiação, a Comissão Nacional de Energia Nuclear era consultada e ela só dá autorização se a instalação que vai receber estiver legalizada, estiver adequada. Então, por aí, a gente já tem algo sendo bem controlado. Depois, qualquer transferência de fonte de um usuário para outro, também tem que ter autorização e é verificado se quem vai receber também tem condições de receber. A outra coisa que foi introduzida, as fontes, por exemplo, tipo fonte de cobalto, quando elas são importadas, existe uma cláusula de devolução. Então, chegou no final de uso, isso daí não vai ficar abandonado, isso daí vai ter que ser devolvido. E aquelas que são antes dessa decisão, essa decisão foi da ordem 2000, mais ou menos, tem outras fontes que vieram antes disso. Essas são obrigadas a serem recolhidas dentro de depósitos intermediários que existem dentro dos institutos da CNE. Então, existe todo um sistema para garantir que as fontes radioativas estão controladas dentro do país. Então, existe essa preocupação. Às vezes, ocorre fatos, por exemplo, como outro dia, neste ano ainda, houve um roubo de um carro com uma fonte no Rio de Janeiro. Mais uma vez, todo o sistema funcionou. O carro foi roubado por volta de meia-noite e meia, uma hora da manhã, nós já estávamos avisados através do sistema. E o papel dos supervisores de radioproteção? O professor é um supervisor? Justamente. Eu acho que é um papel de fiscalizador também, controlador, e, de certa forma, trabalhar em conjunto com a CNE, para controlar a movimentação dessas fontes. No caso, tem que prestar informação à CNE, quando há movimentação de fontes, como o professor falou, além de que controla aquelas fontes da instalação. E tem registros, registros que nós devemos prestar conta, no caso de uma fiscalização, para provar a destinação dessas fontes. Eu queria, nesse caso do roubo da fonte, quem nos avisou foi exatamente o supervisor de radioproteção da empresa. Intermediatamente, ele sabia, é uma pessoa conhecida. Então, é um papel fundamental. É, e é colaborativo. E gente da academia em geral? Não, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Hoje, nós temos clínicas aqui em Brasília, em todo o Brasil, de medicina nuclear, de radioterapia. Que tem supervisores. Que tem supervisores. Aliás, a indústria trabalha junto com a CNE. A indústria trabalha junto com a CNE. Aliás, agora é obrigatório a presença de um supervisor em todos esses serviços, para justamente fazer esse acompanhamento. Bom, olha só, nós temos um desafio. Temos muitas perguntas aqui de telespectadores. Vamos ver se vai dar tempo. Eu vou pedir respostas curtas. São várias. 30 segundos, se for possível, né? André Nogueira, de Goiânia, ele quer saber se o problema do SESI 137 em Goiânia já está resolvido, ou se ainda existe algum risco para quem mora na região. Não, já está resolvido, né? Existe, a cidade foi descontaminada, os níveis de descontaminação foram abaixo daquilo que estariam estipulados, vamos dizer, pela Agência Internacional de Energia Atômica. Existe alguma radiação? Existe, né? Mas no nível que foram deixadas, elas foram deixadas de tal forma que isso não venha representar um risco indivíduo para a população. Não há mais risco. Não há mais risco. Maria Conceição Silveira, de Curitiba, Paraná, ela pergunta se houve um erro de fiscalização do governo no acidente do SESI 137. Como o governo está fiscalizando clínicas e empresas que utilizam tecnologia radioativa? É difícil dizer que houve, vamos dizer, uma falha. Havia uma responsabilidade. Há sempre uma corresponsabilidade. Se você permite uma pessoa que cumpre uma arma, o governo não vai fiscalizar se aquela arma vai estar sendo usada, se ele vai abandonar, deixar uma criança pegar e atirar. Então, eu diria o seguinte, nós aperfeiçoamos o sistema, mas é difícil você acusar porque simplesmente alguém que era responsável, efetivamente, em algum momento, por algum motivo, aquilo lá saiu do controle do operador. Sim. E a fiscalização em clínicas e empresas? Existe, lógico, existe. Periodicamente isso é feito. Inclusive com supervisores de radioproteção, como foi falado. Com certeza. Mariana Souza, do Rio de Janeiro, ela diz, já ouvi dizer que precisamos evitar tirar muitas radiografias porque a radiação que o corpo absorve não é eliminada nunca mais. Isso é verdade? Quais os prejuízos que isso acarreta para uma pessoa? Existe um limite seguro para se ter contato com esse material radioativo via raio-x, por exemplo? É, o raio-x não é um material radioativo, mas é uma radiação ionizante. Ela tem razão naquilo que diz que devemos evitar radiografias desnecessárias. O correto é o médico que vai me solicitar até fazer uma anamnese, ou seja, saber quantas radiografias que a pessoa já tirou no ano e tal, e ver se está dentro do limite permitido. Agora, quanto a essa radiação que ela recebe permanecer no corpo? Não, não existe isso, tá? Jaqueline Castro, do Rio de Janeiro, também diz, minha filha tem escoliose desde os 12 anos, precisa fazer radiografias panorâmicas da coluna anualmente. Hoje ela está com 20 anos, se existe algum tipo de perigo dessa constância. É a mesma questão, né? Jorge Gonçalves, do Rio de Janeiro, pergunta onde estão sendo colocados o lixo nuclear das usinas de Angra 1 e 2. E ele diz também, a terra gira a 600 km por segundo, se houver vazamento em Angra 1 e 2, a área contaminada será muito além do Rio de Janeiro, que chegará ao Espírito Santo de São Paulo. O senhor Ivan Salat, poderia especificar esses riscos de contaminação? Eu queria dizer o seguinte, que o fato da terra gerar não vai afetar absolutamente nada, né? Se estiver ventando, realmente, ele pode dizer que teria alguma coisa. Mas os rejeitos radioativos produzidos pela usina, que são os rejeitos de baixa e média, estão em depósitos muito bem construídos e muito bem preparados lá junto da própria usina. São chamados depósitos iniciais, até que se resolva um local para se colocar, fazer um depósito definitivo. Lúcia Helena, de Goiânia, pergunta qual o perigo para o meio ambiente desses lixos radioativos enterrados como os de Abadiânia, em Goiás? O lixo está bem acondicionado, está com proteção. Existe até esse medo, se chover, isso não vai passar para o sol? Não, está completamente isolado, gente. Isso aí tem que ficar claro que há um isolamento em tambores de concreto, com várias proteções, que não permite o vazamento. Então, nesse aspecto, é a segurança total. Catarina Aquino, de Santa Catarina, ela quer saber por que as grávidas precisam de proteção daquele colete de chumbo ao tirar uma radiografia. A quantidade de radiação não é mínima? Por que pode afetar o bebê? Não, nesse caso, a gente, lógico, quando a pessoa tem esse problema, ou seja, colocar um colete ali de proteção é mais uma segurança, porque, às vezes, a radiografia é muito localizada, mas ela causa o que a gente chama de pequeno espalhamento. Então, se eu quero uma radiografia do braço e eu não quero que afete a área uterina da pessoa, ponha a proteção naquele ponto, porque vou focar no braço, vou, mas vai ter um pouco do que a gente chama de espalhamento, vai, e esse espalhamento é blindado, ou seja, é evitado com o descolete. E os fetos também são mais sensíveis. Exatamente, e evitar a exposição do feto. Gedeão Serqueira de Souza, do Recôncavo Baiano, tem sugestões sobre energia sem fio, energia rotativa e meios de transporte. Gostaria de deixar sua contribuição para o governo e se beneficiar dessas informações. Senhor Gedeão, nós agradecemos a sua participação e as suas sugestões vão ser encaminhadas para os nossos convidados. Não podemos lê-las aqui, que não vai dar tempo. José Carlos, do Rio de Janeiro, não, essa daqui já foi feita. Sheila Gomes, de Niterói, ela diz, Israel ameaçou bombardear instalações nucleares do Irã. Qual o impacto que isso causaria no mundo? Eu diria que o impacto é muito mais político do que do ponto de vista de radioativo, coisa desse tipo. Eu diria que a preocupação de Israel é que o Irã possa fazer alguma coisa com esse material enriquecido que ele está fazendo. Mas é uma questão política mais do que tecnológica, provavelmente dito. Bom, eu quero agradecer a participação também de Sandro Lamego, telespectador de Angra dos Reis, dizer que não houve tempo da sua pergunta chegar aqui, mas a sua pergunta vai ser encaminhada para os nossos convidados. Nosso tempo chegou ao final, eu vou dar um minuto para cada um, para considerações finais, tá? Por favor, professor. É, eu só gostaria de fazer, a gente só fez praticamente elogios a todo o sistema, mas eu gostaria de fazer uma pequena crítica que é a seguinte, nós ainda precisamos preparar melhor algumas forças da defesa civil, principalmente, do corpo de bombeiro para a gente, e é uma coisa que eu estou tentando fazer aqui no GDF, junto ao corpo de bombeiro, preparar esse pessoal, dar conhecimento técnico, porque são eles que geralmente estão à frente, no momento de um acidente, coisa, para ter conhecimento dessa possibilidade de ter naquele local algum tipo de material radioativo. E ter equipamentos, e saber usar esse equipamento, porque a gente tem os contadores de radiação, mas às vezes as pessoas não sabem utilizar. Por exemplo, eu mesmo estou portando um relógio, que é um contador, Geig Miller, que é utilizado hoje nos Estados Unidos por todas as forças, seja policiais, bombeiros e a defesa civil. Seria interessante a gente ter um grupamento, ou um grupo de pessoas que seja das forças, com conhecimento dessa área e saber usar esses equipamentos, e ter o tipo de equipamento para detecção de radiação. Esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção sempre. Muito obrigada pela sua participação. Bom, eu diria o seguinte, que a energia nuclear, ela é essencial hoje em dia, principalmente na saúde, mas também na indústria, a geração de energia elétrica é simplesmente uma das facetas dela. Existe risco, existe, como toda tecnologia, existe uma série de riscos associados, mas toda a sociedade vem trabalhando para cada vez mais tornar seguro o uso da energia nuclear e da energia das radiações. Um dos princípios básicos do uso da energia das radiações, tanto nas diversas atividades, é o princípio da justificação. Só se usa a radiação quando ela, realmente, o benefício que ela pode trazer é maior do que os riscos que ela vem trazer dentro do seu uso. O senhor quer dar o site da Quinen para qualquer informação? O site da Quinen tem bastante informação, tanto para quem vai querer licenciar, mesmo em material informativo. Está aí na nossa tela. Está na nossa tela. www.quinen.gov.br Isso, muito obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre radioproteção e as políticas de segurança nuclear. Agradecemos a presença de nossos convidados, Ivan Salat, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da Quinen, Comissão Nacional de Energia Nuclear, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e Araken Werneck, professor de Física da UNB, Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever este programa no YouTube, www.youtube.com.br E mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, www.twitter.com.br, e também pelo Facebook, www.facebook.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma